O curso é excepcional. Superou todas as minhas expectativas. O curso é esplêndido, extraordinário. É um curso que todo mundo deveria fazer pelo menos uma vez. Quer aprender a fechar diastemas, facetar dentes escuros, fazer aumentos em sisais e reconstruir dentes com pinos de fibra e resinas compostas? Nossa imersão de verão é tudo isso e muito mais. Seguramente a sua maior transformação em apenas cinco dias. Saiba como valorizar a sua marca e avender os seus trabalhos com segurança e eficácia. Aprenda a montar o kit ideal de resinas, extraindo de cada sistema a sua melhor qualidade. Clique no link abaixo e participe da sua melhor experiência de aprendizado.